tudo mesmo nossa, quem é boa de cortar, hein? ela é arredondada, tá vendo, amiga? tua unha não é quadrada essa, porque eu acho que a outra é mais chatinha ela é mais retinha, ó lá é, gente por isso você não casou ainda, mulher varreram muito o meu pé deixa eu ter que arrumar alguma desculpa pra isso falei, você varreu muito o meu pé não é possível ao invés de dar cabada de vassoura na cabeça você deu, foi no pé ah, mas Deus sabe todas as coisas exatamente se não é pra acontecer, não é eu já falei que eu vou fazer um mural aqui dos solteiros e das solteiras pra ver se vocês acham aí é? aí por isso eu ia fazer ruim falei que eu já vou fazer um mural aqui com os homens solteiros que eu tenho de cliente, com as mulheres solteiras que aparecem um monte por favor é que às vezes você não sabe onde achar as pessoas ainda mais se você não for uma pessoa de balada sair de noite eu se eu fosse pra pista ia ser ruim pra mim porque eu não gosto de sair não gosto de gente falando no meu ouvido como é que é namorar, gente? vamos falar assim muito esses homens que querem ser muita coisa iam falar no meu ouvido eu sempre fui chata isso, aí é gostoso é gostoso você não consegue entender nada o que a pessoa tá falando é mas aí vai o homem tem que ser agradável e hoje em dia vocês vão pra galera aí que só fala bobeira e eu vou ficar com qualquer coisa só porque eu tô solteira? pois é quem disse? não, eu não fica aturando esses homens chatos só porque tu é solteira tu vai ficar com qualquer um é, não minha paz sai eu acho que eu mulher, eu comecei a sofrer agora mas o seu tava sinistro, viu mulher? viu Michelle? que disse que eu era o dela, minha irmã sinistro mesmo, hein, o seu? eu peguei pra fazer porque eu achei que ela molezinha depois me arrependi que furada que eu entrei mas vambora, né já tava dentro brincadeira, eu adoro uma unha com couro que dá trabalho, né? é eu tinha pego o teu contato de outra pessoa mas, moça eu até não tinha tipo que falar isso aí, né? foi pedido mas tu foi lá, não? não, só de ver os vídeos mesmo do Instagram ah, tá por isso que é bom o Instagram, né, mulher? porque aí a gente já já vê ali na portinha de entrada a gente que é observadora a gente já olha uns os mínimos detalhes agora a gente consegue já ver se a gente vai gostar ou não, né? pois é de repente ela poderia ser boa só os vídeos que tava mal feito não, não? a propaganda não tava boa? é, a mulher deixava tudo com sangue bicho, Maria os vídeos, as fotos eu acho que dá uma liga a foto aí o antes e depois aí o antes e depois o dedo sangue vai estar é, gente o teu não deixa nada de sangue eu falei beijo, eu acho que eu tô com uma coisa errada ai, eu não gosto de sangue não a mulher botou outro dia no comentário do meu vídeo não gosta de sangue está na profissão errada eu falei, tô não quer dizer, eu não falei não porque eu nem respondo essas coisas, né? fiquei quieta tem coisa que não tem jeito, né amiga? é só um sanguinho mas não precisa você mostrar, né? questão é essa às vezes as pessoas falam ah, você não a sua tô cortando aqui que tá quebrada, viu amiga? tá ah, você não sai sangue eu falei, gente, sai o problema é que eu evito muito e quando sai eu não fico mostrando porque eu não gosto ó que linda hoje tu vai arrumar o namorado, hein? aquele namorado o velho da lancha rico, né não? é pode levar você opa que isso, gato? por isso, por acaso se arrumar um pra beijar na boca ela tá bom demais é, ela tá difícil mas já tá casada ô mulher o homem que ela arrumou já achou que ela era interesseira que já bloqueou ela ela era desempregada eu podia até falar poxa, minha irmã vou empregar isso né? falou assim ah, tudo bem você, né? tá desempregada mas a gente vai ver o que que faz com você, né? mas já bloquear logo é sacanagem foi traumatizante aliás, gente graças a Deus, né amiga? que aí é bom que já era um traste já queria que tu pagasse a conta pra ele ou não vai poder dividir, né? não vai poder dividir então eu vou ter que pagar tudo sozinho eu sigo a menina? segue ela também Yara vocês conseguem a Yara no Instagram? não porque ela fala de homem homem lipo e a bão lisão e a bão lisão porque ela fala pra mulher não ficar com homem pobre homem sem dinheiro provedor, sabe? homem tem que se não tem dinheiro pra sair e fica em casa dormindo aí elas falam pra mulher não pagar a conta é engraçado ela é um bom dia com ela mulher arrumando um já de bom caráter já tá bom demais, né mulher? exatamente se for querer arrumar com dinheiro aí nossa senhora é uma coisa ou outra dá pra ter tudo trabalhadorzinho com caráter já tá bom demais é nem tá exigindo tanto assim já tá difícil imagina se bota mais mais exigência no currículo mais, mais então não solteira né não, pensei que fosse ter carne pra caramba pois é, da tua mãe tinha, viu? eu não sou carnífera eu não sou carnífera da sua mãe peguei ela enganada acho que o pai do papai também vai dar um trabalhinho, hein? não sei igual o meu, acho que não eu olhei assim eu falei ah, vou fazer rapidinho hum eu ia até mandar a conta do pai do meu pai ontem mas eu falei rapaz, tua unha tá curta porque geralmente ela corta essas coisas mas não tem problema, né? não eu corto a unha eu falei é, eu também corto mas eu deixei crescer porque eu vi que eu ia nela, né? ela corta, ela deixa bonitinha aí ela bota do jeito porque eu corto tudo de qualquer jeito, né? mas te dói essas laterais? às vezes dói não tem sapato assim apertado é, porque tua unha ela cresce pro lado, né? ela abre aí a vez a pau e a caia é, porque como quando eu trabalhava eu sou nutricionista de cozinha então é só aqueles sapatos fechados, né? tipo croque, meia nossa, minhas unhas ficavam horríveis mulher tão nutricionista sou de cozinha arrasou tua profissão boa o velhinho te quis menino, trabalharam melhor de tudo, tá? a menina não tinha velho velho rico não, hein? vamos lá só temposo a maioria ali tipo falido pobre é eu acho que eu tô uma cliente que ela é isso também ela trabalha num hospital não a pessoa fala gente, eu acho que tá é clínica essas coisas eu não sei nada a coisa é a cozinha que é a parte mais de vigilância sanitária ela tá difícil botando um monte de currículo nossa senhora tenta procurar pra outra área eu tô tentando até administrativa sabia? é, porque às vezes, né? às vezes dá certo posso, mas é porque eu não tenho muita vivência entendeu? então qualquer coisa ali eu posso matar um paciente se eu fizer alguma coisa errada coisa séria, né? é, essas coisas eu não gosto não eu tenho que fazer uma pós aí eu fico ali pô, pra fazer uma pós eu tenho que fazer na minha área, né? eu já tenho mais conhecimento mas aí tu se formou em quê? nutrição mesmo, não? é, nutrição mesmo aí tu escolheu essa área? é, porque foi onde eu fiz mais tempo de estágio, né? que eu fiz estágio extra-curricular eu fiquei dois anos eu falo que foi a área que me escolheu porque eu queria clínica também consultório, hospital mas acabei ficando só dois meses por causa do estágio obrigatório, né? mas aí, como tá difícil essa área andar pra tu fazer uma pós uma área que esteja mais evoluída, não? sei lá, uma então, mas aí eu pensei fazer nessa área ou então, mas de consultoria, né? porque consultoria você pode chegar em vários lugares isso, passar dieta online pra pessoa que agora as pessoas estão muito ligadas em beleza, sei lá uma pra academia focada nessa área assim, sabe? hoje em dia as pessoas estão focadas em teu corpo perfeito aí tu poderia dar uma focada fazer dieta pras pessoas nesse lance aí, as pessoas têm ganho dinheiro eu falo que eu só tô assim mais tranquila porque tem uma amiga minha que é de lá também que ela é do administrativo ela tem um currículo bom sempre e tá desempregada também? também tá ela foi, saiu foi esse ano que mandaram ela embora não foi não que sabe olha como tua unha linda gente perfeita, amiga e eu achava meu pézinho tão feio do pé não é não então se você precisar vir aqui da próxima vez que você vai dizer é você Nath, tô namorando pode anotar Nath, você quer que eu volte aqui com outro tempo pode dizer semana que vem minha filha você não sabe você vai encontrar ali embaixo quando eu descer do prédio aqui é cheio de homem rico não não